Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD oito oito nove nove oito meia nove meia meia dezenove ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número vinte e quatro quatorze, no centro Deicó, Ceará. E tenham a experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Sabe aquela comidinha feita por banho? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para quarenta pessoas, onde pode ser realizado colaborações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de cem pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima cidade de Colceará. Nosso telefone para contato é o TTT 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Bom, nós estamos aqui nas dependências da TJA7 Construções. Aqui, todo dia, toda semana, nós temos promoção no material de construção aqui da TJA7. Venha nos visitar, venha ver o que há de melhor em material de construção aqui na nossa loja. TJA7, nós estamos aqui na Avenida Logueira Scioli, aqui do lado aqui do posto Caboquinho, ao lado do Bradesco, em frente à Caixa Econômica. Venha nos visitar, venha ver o que há de melhor em material de construção. TJA7, material de construção para você. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro e Corceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, 8899622386. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias para cirurgias de catarata, glaucoma, pterídeo e calágio em até 10 vezes e para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procurem, deixamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já viemos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Faça uma lista de grandes amigos que você mais via há dez anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista de grandes amigos. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Quantos amores jurados pra sempre? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é o jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados contei? Era o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava? Hoje já subia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava? Hoje acredito que amam você. Façam a lista de grandes amigos Que você mais via há dez anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava? Hoje acredita que amam você. Boa noite, meus amigos. Mais um programa Chacha, amigos. Satisfação te receber. Você acompanha a gente aí do outro lado da tela. Hoje com a gente nosso querido Chaguinha do Acordeon. Santana Rei, galera de Cedro. Tecladista, esqueci o nome dele. Mas eu vou perguntar aqui. Como é o nome do Tecladista mesmo, rapaz? Armando Teclas. Armando Teclas. Galera maravilhosa de Cedro. Hoje com a gente representando o forró e muito mais. Olha, deixa seu link. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Tá aí na tela. Não tá, mas chega já já. Né? Deixa seu link. Compartilha. Chegou? Informação tá na tela. Chega já já na tela aí. Tá certo? Estamos no Face. Tá aí. Inscreva-se no nosso canal. Tá aí. Deixa seu link. Compartilhe. Estamos no Facebook. TV Princesa do Vale. Estamos também no Instagram. Arroba TV Princesa do Vale. Tudo juntinho. O nosso WhatsApp é 98215 4476. Lembrando que estamos sendo transmitidos também pela rádio ICO FM 104.9. Abraçar os amigos nas ondas do rádio. Aquele abraço. Simbora. Volta. Volta. Eu tava cantando. Volta. Joga a placa pra mim agora. Voz da Len. Volta. Volta. Pronto. Você vai botar aí pra eu ver aí. Negócio. Ele apagou, rapaz. As informações. Mas. E tu tá me lembrando aqui. É. Queria agradecer. A minha querida Mari Bezerra. A JK. Que na terça-feira passada. Representou a gente. Cantou aqui. Apresentou o programa. E a gente tá num momento meio complicado. Mas. Deus é maior. Minha querida Mari. Obrigado pela força. JK. Muito obrigado pela força. De coração. O meu. Muito obrigado. Tá bom? Minha sobrinha. E meu sobrinho. JK. JK. E Mari Bezerra. Amanhã tem programa da Mari. Já que tu falou na Mari Bezerra. Quem é o convidado da Mari amanhã? Quem vai do além? Quem. Chega. Boa noite, Chechel. Boa noite a todos que não estão nos assistindo. Amanhã no programa da Mari. Quem vai estar é Mi Teixeira e Hernando. Seu esposo. Oh, rapaz. Meu amigo Hernando. Coritiano. Pastor. E Mi Teixeira. Amanhã. Sofrência. E muito foda as antigas. Amanhã. Meio mundo. Meio mundo de show do programa da Mari. Vamos embora, meninos. Vamos embora. Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Me mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração E alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Essa solidão do amor Certo e capristando Breve vamos estar Capristando 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 É porque a dicção é Capristando É isso aí mesmo Captei a mensagem Simbora Assista e batulha É bem longe né Eu tenho a impressão Que do amor Outra ocasião Nós os amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum Entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci Para ser seu E você para ser minha Me agrape seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo Que sentimos As coisas que falamos E nos beijos Que trocamos Descobrimos E a felicidade Só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que no outro Nós os amamos Nós os amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem depoidade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o amor não tem depoidade Mesmo que o mundo se acabe E a morte assim nos separe E outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem depoidade Nosso amor não tem depoidade Ele é puro demais Que nos separe Em outra vida Nos encontraremos E outra vez Amaremos Saudade, saudade É coisa boa Vamos falar do patrocinador na mesa Abraçar o meu querido Lezinho, dona Sandra Galera que está patrocinando a mesa Do nosso querido Chaguinha Do Acordeon E de Santana Reis Frigocarnes, carnes de qualidade Na organização Do nosso querido Dezinho E de Sandra Pensou em carnes de qualidade É por aqui que eu fico Pensou no Frigocarnes, abraçar o meu querido Dezinho A dona Sandra Dezinho que foi papai novamente Papai Dezinho, um abraço meu querido, parabéns Meu querido Dezinho, olha Quando você pensar em carnes de qualidade Com preço Bom atendimento Lembrar que o Frigocarnes Está todo reformado Para melhor atender ao cliente Localização do Frigocarnes Você falou aqui agora Meu produtor É na rua Benjamin Constantes Vizinho ao Mercantil Pessoa Está vendo como é? Diz aí, Valido Alenão De onde é? Na Benjamin Constante Constante Vizinho a, meu amigo, Pessoa Pensou em carnes de qualidade Pensou em Frigocarnes Carnes de qualidade Lembrando que Representante Representante Vendedor É regulador Para botijão de gás Também Na Juazeiro Gás Você encontra Água regulador Água mineral Castelo Água mineral São Geraldo Enfim Pensou em gás Pensou em água Regulador Para botijão de gás Pensou em Juazeiro Gás Meu querido Juazeiro Gás Qualidade Que satisfaz Também em nome de Frigorífico Central Alô, meu amigo Veio Novo Eita Flamenguista Velho Joiado Localizado Na Benjamin Constante 281 No centro do Igual Fone É 991 5262 Organização Novo e Filhos Lembrar que Todos os dias Tem frango Assado No jeito Lá no meu amigo Veio Novo Do Frigorífico Central Um abraço Ao Flamenguista Mais joiado Do Icó O meu amigo Novo Do Frigorífico Central Também em nome de Produtos Lavane Linha completa Em álcool Sabonete líquido Pedras sanitárias E muito mais A linha está aí Os produtos Lavane na tela O fone Fone dos produtos Lavane É 9919 5151 Genuinamente Conhece rapaz A empresa De Icó Para todo o Brasil Lavane Produtos Lavane Lavane Tomix Tomix É Lavane Também em nome de Marmoraria Vemar Um toque de elegância Em seu projeto Temos tudo em Mármores Granitos Quartes Superfície De quartos Rochas Ornamentais Cubas E acessórios Para seu banheiro E cozinha A Marmoraria Vemar Transforma Seus sonhos Em realidade Criando com você O seu projeto Em 3D Há 18 anos A Marmoraria Vemar Faz história Na cidade de Icó E região Temos duas lojas Loja No Icó Na rua Do Cruzeiro 1579 Em frente ao viaduto Com fone 996016315 Loja 2 Em Lavras Da Mangabeira Na rua Milton Lopes De Oliveira Número 8 Bairro Aleirio O fone É 94977232 Marmoraria Vemar Um toque De elegância Em seu projeto Também Também em nome De clínica Icotran Gostei desse pigar Tá aí Devalou Esse pigarrinho Rapaz Também em nome De Icotran Renovar Sua CNH Nunca foi tão fácil E tão simples Fazemos Avaliação psicológica Para a retirada Da sua CNH Somos credenciados Ao Detran O nosso atendimento É de segunda a sábado Das 8 Às 12 horas Estamos localizados Na rodovia Taciso Monteiro 2277 Conjunto Gama Em frente a Tomix O nosso WhatsApp É 9984 1704 Contrate-nos Eu falei Clínica Icotran Icotran Se vale menino Rapaz Já fui informado Que os meninos Estão por aqui Corta pra mim aqui Chaguinha Do acordeon Tá aqui Santana Reis Solta um pouquinho Do sofonado De Chaguinha E a voz De Santana Reis Galera que ouve Baquero Baquero Gostar de gado É doido Por mulher Tufó e baqueada Viciada Viciada em corrida Esquecer veja gelada E todo final de semana Vai curtir com a mulherada O finalzinho de chorar E floreado Na safona Já já Chaguinha Chaguinha Do acordeon Santana Reis Agora a gente quer chamar O pessoal vai Tem um projeto social Muito bonito Né Meu nome da menina Ritiele Por favor Páscoa Feliz Vou chamar Ritiele aqui Pra conversar com a gente Boa noite Ritiele Boa noite A fichinha dela Tá aqui Pronto Rapaz Projeto Páscoa Feliz Rapaz É rapaz O responsável É a nossa querida Seu nome Ritiele Gostou mais um pouco O microfone na boca Tá O volume tá certo Aí do microfone dela Pronto Fala Ritiele Ritiele Isso Fala um pouco Fala um pouco Do projeto Ritiele Pra gente Por favor Pronto Assim Tudo começou Já faz quatro anos Certo A gente começou Eu e minha família A gente trabalha Sob a Páscoa Aí Quando finalizamos O trabalho No domingo Aí a gente pega Os ovos E vai entregar Para as crianças Carentes Aí já tem quatro anos Que a gente faz isso Ritiele Como será essa festa aí? Pronto Esse ano Eu quero fazer diferente Que esse ano Eu quero Montar uma brincadeira Para as crianças Com Pipoca Pula Pula Fora os ovos Da Páscoa Que eu como E bebe Também Que coisa Eu posso lembrar Que pra ajudar O QR Code Tá na tela Isso É assim É assim Rapaz Qual o tipo De ajuda Que esse projeto Precisa Que você precisa E os parceiros Como é que pode Te ajudar Pronto O tipo de ajuda A gente tá pedindo Questão de chocolate De barra de chocolate De como se bebe Refrigerante Agudão doce Esse tipo de De alimento Que a gente tá pedindo Aí também A gente tá Fazendo Pipoca Essas coisinhas Coisa boa Páscoa feliz Onde vai ser Esse evento O dia O local Pronto Vai ser na rua Quintino Bocaiuva 336 Em frente Na minha casa Na avenida Certo Vai ser dia 1º De abril Às 17 horas Que é 5 horas Da tarde Repetindo por favor Vai ser na rua Quintino Bocaiuva 336 Em frente A minha casa Na avenida Vai ser dia 1º De abril À 17 horas Que é 5 horas Da tarde Eu espero Todos vocês lá Mais alguma informação? E ó O QR Code Tá aí Então Ajude a gente A realizar Essa festinha Que não tem coisa Melhor no mundo Do que a gente ver Um sorriso De uma criança Então Espero a ajuda De vocês Beleza galera Vamos contribuir Fazer criança feliz Páscoa feliz Fazer criança feliz Cada vez mais feliz Na Páscoa QR Code Tá na tela Querendo ajudar A procurar A nossa amiga Ritiele Pereira É isso aí Boa sorte Obrigada a todos Que Deus abençoe vocês Amém E todos que irão Contribuir com esse evento Um abraço Minha querida Amém Valeu Sembara solta Só MD Eita saudade Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um Na sua estrada A sua salvação De madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Pela verdade Eu quero ver a moto E com o pinteiro Amor maior do mundo Verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo De repente Toma juízo Me ajuda a consertar O amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter Essa partida E toma juízo Eu vou tirar você Da minha vida Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um Verdadeiro 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 Toma cuidado A vida muda o jogo De repente Toma juízo Me ajuda a consertar O amor da gente Toma cuidado Toma cuidado Eu posso reverter Essa partida Toma juízo Eu volte a você Da minha vida Hoje estou aqui Bom saudão Se bora E vamos entrando no clima Já já tem ele Chaguinho do acordeão Já já Santana Que falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Hoje só tiver raiz bom Se a cara de Chaguinho Não pode onde eu vi Simbora Chaguinho Ô saudade do sertão Que falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tão só E eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Se preocupe o meu fim Daqui a pouco ele tá metendo o dedo das teclas Chaguinho do acordeão Atenção você do Icó e de toda a região Vai construir, reformar e quer economizar A FC Home Center É o melhor lugar Aqui você vai encontrar Qualidade e preço baixo De verdade Aqui você encontra Tudo em acabamentos Com as melhores marcas E ainda vai poder dividir as suas compras Em até 12 vezes no cartão Com parcelas que cabem no seu bolso A melhor entrega É na FC Home Center Grande variedade em tintas Pisos, revestimentos E muito mais Venha nos fazer uma visita E economizar de verdade Estamos localizados na avenida Nogueira Ascioli Número 1570 Telefone para contato 889-9352-9068 FC Home Center Tudo para sua casa e construção Com sua vasta experiência E dedicação à medicina O doutor Fábio Nobre Ofrece um cuidado excepcional Para sua saúde gástrica Atendendo na renomada e moderna Medical San Lorenzo Ele realiza consultas e exames fundamentais Como a endoscopia digestiva Asegurando uma boa experiência Durante o exame E com muita segurança Além de oferecer um tratamento Completo e eficaz Agende sua consulta e seu exame Pelo WhatsApp DVD 88 99869-6619 Ou faça uma visita presencial Na rua Francisco Maciel Número 2414 No centro de Icó, Ceará E tenha uma experiência única Em cuidados médicos Doutor Fábio Nobre Sinti Prêmio Sindicato dos Professores Da Rede de Ensino Público Municipal de Icó Sabe por que a Clindonto? É líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários Ortodontia, cirurgia dos dentes cisos E também com harmonização orofacial Deixe a Clindonto cuidar de você Cirurgião Dentista Dr. Frederico Vilarouca Na rua José Ribeiro Monte 372 no centro de Icó Agendamentos pelo telefone 88 99771-2120 Aqui na Solpeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel Temos para vocês o melhor atendimento e claro, o melhor preço da cidade Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car Realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado Colégio Propósito, agora em novas instalações O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e a aprendizagem do seu filho Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno Estamos localizados na Avenida Manoel Neto, 371 Centro Icó, Ceará Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88 99622 3086 Colégio Propósito, um novo jeito de aprender Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade você pode contar com a Pereira Construções Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 Ou 3561 1017 Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189 No Centro de Icó, na Organização Laucimar e Marta Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções Bola meu povo bom Olha como foi anunciado nas redes sociais a semana toda A gente quer ter o prazer de convidar aqui para os estúdios da TV Princesa do Vale Esse cara vai bom de cedro Chaguinha do Acordeon Santana Rei Armando Teclas Chega Santana, chega Chaguinha Santana Rei Boa noite meu patrão Boa noite meu querido Amigo, boa noite Todos que estão nos assistindo né Coisa boa Chaguinha Oh véi duro Santana Tudo bom Santana não meu amigo véi Armando Teclas E aí meu filho, como é que vocês estão? Estamos de boa né? Agradecer a Deus aqui Por estar aqui Pela primeira vez Agradecer a toda a galera Agradecer a TV Princesa do Vale E hoje você tem muita coisa para agradecer Mas agora o negócio é cantar Chaguinha puxa o dedo Mete o dedo nessa sanfona Meu amigo véi Armando Teclas diz É, estou segurando Tu não está vendo que estou agarrado no negócio Não, segurando E aí Armando Está no jeito para o fim Galera com vocês Chaguinha Do acordeon E tome o forró Solta Armando Forró Vaqueiro Vaqueiro gosta de gado É doido por mulher Com forró e vaquejada Viciada em corrido Whisky Cerveja gelado E todo final de semana vai curtir com a mulher Todo mundo sabe a mulherada Todo mundo sabe a onda Todo mundo sabe a onda agora é diferente Vaqueta no auge é o estúdio do momento Todo mundo sabe a onda agora é diferente Vaqueta no auge é o estúdio do momento Vaqueiro gosta de gado É doido por mulher É doido por mulher Com forró e vaquejada Viciada em corrido Whisky Cerveja gelado E todo final de semana vai curtir com a mulherada Vaqueiro gosta de gado É doido por mulher Com forró e vaquejada Viciada em corrido Whisky Cerveja gelado E todo final de semana vai curtir com a mulherada Vaqueiro gosta de gado É doido por mulher Com forró e vaquejada Viciada em corrido Whisky Cerveja gelado E todo final de semana vai curtir com a mulherada Todo mundo sabe a onda agora é diferente Vaqueta no auge é o estúdio do momento Todo mundo sabe a onda agora é diferente Vaqueta no auge é o estúdio do momento Vaqueiro gosta de gado É doido por mulher Com forró e vaquejada Viciada em corrido Whisky Cerveja gelado E todo final de semana vai curtir com a mulherada Eita, Santana Rei Bora nosso amigo xe 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 O cantor vem arrochar O nome dele é xaguinho do acordeiro Sapega Amando teclas Ô bebê no gol E chega mais xaguinho do acordeiro Salta o sol Eita Amando teclas Ô coisa boa Se bora galera Se bora Abraço aí Agradecer a Deus aqui mais uma vez Por a gente estar aqui Meu amigo xe xe E todos Que faz TV Princesa do Vale Princesa do Vale Obrigado Aí também A toda a galera A toda a minha família Lá no cedro No sítio Marreca, Rancho Montenegro, tá todo mundo ligado. A distância não dá certo Quando a gente gosta vai atrás Tem o virtual na internet Mas esse tipo não me satisfaz Amoro a distância Não dá certo Quando a gente gosta vai atrás Tem o virtual na internet Mas esse tipo não me satisfaz Não quero viver mais, meu bem Distante de você era assim Pega o voo, dá gol e tchau Vem logo pra junto de mim Não quero viver mais, meu bem Distante de você era assim Pega o voo, dá gol e tchau Vem logo pra junto de mim Pega o voo, tchau Vem, vem, vem Pega a gol e tchau Vem, vem, vem Pega o voo, tchau Vem, vem, vem Pega a gol e tchau Cé cheguei no acordeão, meu filho Namoro a distância não dá certo Quando a gente gosta vai atrás Tem o virtual na internet Mas esse tipo não me satisfaz Namoro a distância não dá certo Quando a gente gosta vai atrás Tem o virtual na internet Tem o virtual na internet Mas esse tipo não se satisfaz Não quero viver mais, meu bem Distante de você era assim Pega o voo, dá gol e tchau Vem logo pra junto de mim Não quero viver mais, meu bem Distante de você era assim Pega o voo, dá gol e tchau Vem logo pra junto de mim Pega o voo, tchau Vem, 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 pega gol e tchau E pega o gol e tchau Vem, 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 pega gol e tchau Vixe Maria Santana Rei Se solte, se solte Chama Amando o técnico O menino monte de tacão E na sofona É ele Chaguete acordeão O que ela fez pra onde ela vai A filha de pai vai deixar papai O que ela fez pra onde ela vai A filha de pai vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai A filha de pai vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai A filha de pai vai deixar papai Essas meninas de hoje Ninguém sabe o que elas fazem Sai de casa vai pra rua Transar com qualquer rapaz Que não trai o ano Você pensa que não trai Usa tudo que não presta Mas um dia ganha O que ela fez pra onde ela vai A filha de pai vai deixar papai O que ela fez pra onde ela vai A filha de pai vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai A filha de pai vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai A filha de pai vai deixar papai Eis a meu fim Depois do menino de vó Até a filha de pai Xagueiro, acordeiro diferente No teclado Amando teclas Na voz Santana Rê O que ela fez pra onde ela vai A filha de pai vai deixar papai O que ela fez pra onde ela vai A filha de pai vai deixar papai Vai deixar papai Vai deixar papai A filha de pai vai deixar papai Vai deixar papai, vai deixar papai, a filha de pai Vai deixar papai, essas meninas de hoje ninguém sabe o que elas fazem Sai de casa, vai pra rua, transa com qualquer rapaz Aqui não traiu ainda, você pensa que não trai Usa tudo que não presta mais um dia O que ela fez pra onde ela vai, a filha de pai Vai deixar papai, o que ela fez pra onde ela vai, a filha de pai Vai deixar papai, vai deixar papai, vai deixar papai, a filha de pai Vai deixar papai, vai deixar papai, vai deixar papai, a filha de pai Vai deixar papai Eita forrozão! Forró da porta, Chaguinho no acorde hoje, Santana Rei O moral do centro-sul Puxa o foco, Chaguinho! Santana Rei Rapaz, vocês chegaram chegando, viu? Os caba velho, agora foi o seguinte, vocês vão setar, tomar uma coisinha, tá? Algum suquinho, se quiser tem até cachaça do vale aqui Rapaz, parece que já andaram tomando essa cachaça aqui, né? Foi, rapaz, foi Quem foi essa criatura, meu Deus? Eu tenho pra mim que foi a Mantecra Não sei, não sei Bota aí quem tá patrocinando a mesa hoje, meu querido Chaguinha É o pessoal maravilhoso do Frigo Carnes Meu amigo Dazinha e nossa querida Sandra Carnes de qualidade Frigo Carnes O fone é 9874-9376 Ou 9805-7981 Pensou em carnes? Pensou em Frigo Carnes Abraçar meu querido Dazinha Abraçar nossa amiga Sandra Quando você tiver vontade de comprar carnes de qualidade Vai até o Frigo Carnes Atendimento Bom preço e qualidade Frigo Carnes Simbora, menino Lembrar que trabalhou seu nome de Mercantil Residencial Localizado na Elite Sampaio Número 51 em Lima Campos O fone é 9360-9988 Ou 3563-4017 Avisamos que estamos com rações para cachorros e gatos Material escolar Peças e pneus para sua moto e bicicleta Preço e qualidade Mercantil Residencial na organização de Raul e Monalisa Também em nome de Pedro Barreto Pneus Localizado na Nogueira Cioli Localizado na Josefa Nogueira Monteiro 1601 No centro do Icó 3561-4976 É o fone O 998-60925 Na organização de Franco Barreto Olha, tem promoção da Pedro Barreto Pneus Revendedor credenciado Pirelli Mas a promoção agora, olha Promoção liquida em estoque de pneus Para motos de várias medidas Várias medidas de pneu Pneu da marca Michelin Por apenas 180 reais Olha, Chaguinho Você pode ir lá Pneu que você quiser Para sua moto Deteiro Ou traseiro Michelin Por apenas 180 reais Promoção até enquanto durar o estalto Porque tem pra mim que a semana se acaba, viu? Rapaz, eu acho que o Franco está errada, não é essa promoção? É, rapaz Eu estava ficando doido Vendendo pneu Michelin De 180 contos só Eu vou comprar já E já para minha moto Eu vou comprar Eu vou comprar Seu cartão comprei o dianteiro E eu vou comprar o traseiro Porque é pneu Mas passou o cartão Paga, macho Passou o cartão Pagou Tem mais jeito, não O torado é no espinhaço No bolso dele cai É garantido Olha, galera Pneu Michelin Por apenas Tanto faz dianteiro Ou traseiro Todos os números Por apenas 180 reais Promoção da Pedro Barreto Pneus Simbora, menino Também em nome de Sacolão Central Sacolão Central Temos frutas, verduras Ovos, caipira Queijos Condimentos Ervas para chás O endereço é Nogueira Cioli 11h20 No centro do Icó Horários de funcionamento De segunda a sexta Das sete Às dezoito horas Ao sábado Das sete Às quatorze horas Domingo Das sete Às onze horas O fone É nove, sete, dez Quatorze, vinte e nove A organização É de beta E família Eu falei Sacolão Central Também em nome de Super Vale Rações A loja da vaca Tudo para o homem do campo Trabalhamos com rações Medicamentos Sementes Adubos Torta de algodão Pet shop E produtos para piscina É O endereço é Josefa Nogueira Monteiro No centro do Icó O WhatsApp é 9979 0807 Super Vale Rações A loja da vaca Cadê a promoção Que tem aí o negócio aí Da Super Vale Rações Não tem o negócio lá O bicho O coisa Opa lá A coisa Olha Você não pode perder Os melhores produtos As melhores sementes Para a sua plantação Proteja o seu gado Vacine contra a raiva Está aí na tela Rapaz Aqui você encontra Tudo em linha De produtos HTH Sem Olha Sua água tratada Por até 30 dias Você encontra Na Super Vale Rações Que mais menino Tem mais o que aí É Agende a sua consulta Agende a sua consulta Do seu pet O fone é 98879 2811 Doutor Moisés Martins Super Vale Rações Atendemos Em domicílio Coisa boa Eu falei Super Vale Rações A loja da vaca Né rapaz Coisa boa Também em nome de Prolar Em nome de Não, não, não Calma Tá aqui Isso acontece Até na Globo É homem É porque eu peguei A ficha 3 Rapaz Olha Tem um recadinho aí Da galera Educandário Tia Cearinha Solta aí menino O recadinho A procura da escola Ideal para o seu filho Que é proporcionar ao seu filho Experiências positivas Aqui você encontra Buscamos oferecer aos nossos alunos Muito mais do que o ambiente acolhedor Com metodologia exclusiva de ensinos Valores e princípios Fazemos muito mais do que ensinar Por meio de ensinos Atividades Passeios Exemplos E relacionamentos Seu filho terá momentos inesquecíveis Aqui Seu filho aprende a ser uma pessoa completa E estará pronto Para se tornar um profissional qualificado O Educandário Tia Cearinha É uma jornada que conecta corações Transforma amendes Ilumina caminhos E surpreende o mundo Vem fazer parte da família ETS Tá mutado lá Tava Simbora menino Recadinho A nossa querida Beatriz É a galera bonita Do Educandário Tia Cearinha Olha estamos localizados na rua Francisco Maciel 147673 1473 No centro do Icó Olha fone para contato É 9944-0028 Eu falei Educandário Tia Cearinha E agora nós erramos Tamo pra tudo isso aí Você tá aqui perto de Chaguinha De Santana Reis Reis não Reis Eu lembrei agora de Reis Falando em Reis Manda um abraço Meu querido Reis Meu amigo Júnior Júnior Lá na Paraíba E aí Santana Como é que você tá meu irmão? Alô Oi Tamo de paz Tamo de boa Xexeu Graças a Deus Prazer em receber Chaguinha Meu patrão Passa pra Chaguinha Como é que tu tá Aproveitando Essa grande oportunidade Chachau desse convite De vocês Nessa grande televisão Aqui da TV Princesa do Vale TV Princesa do Vale Que está levando O trabalho de toda a região Quero aproveitar E poder mandar um alô Para todo o pessoal Que tá nos assistindo Pessoal lá do Lava da Mangabeira Pessoal de Ouro Branco Eita Terra Terra boa Já me ligou aqui Dizendo que tá todo mundo na escuta Pessoal de Cedro Meus amigos Pessoal de Arrojado Iguatú Enfim Todos aqueles Que parabenizam Pelo nosso trabalho Galera que acompanha Chaguinha do Acordeon Seguidor A gente Já vem um bom tempo Na luta E estamos aqui De pé Fazendo o trabalho E agradecendo Por todas as oportunidades Agradecendo a Deus Primeiramente E toda essa população Que nos dá força Quantos anos de carreira Chaguinha? 45 De carreira 45 Ô rei tudo Vocês estão vendo aí 45 anos Chaguinha Eu vou entrar assim No Do outro dia Eu tava olhando O cabra dizendo Chegou pra mim Rapaz Dedé Nogueira Tá tocando Sofano agora Não macho É Chaguinha do Acordeon Porque realmente Você parece com Um amigo da gente Aqui Empresário do Icó Dedé Nogueira Manda um abraço Dedé e toda a família Parece mesmo Rapaz Muito parecido Pois é Meu clon É o clon Tá tudo bem Um abração pra você Meu irmão Você tá nos assistindo Quantos anos mesmo? 45 anos de estrada 45 anos de estrada Rapaz Comecei jovem Começou novinho Comecei novinho 16 anos Rapaz Santana Quantas bandas Santana Rei Já cantou? Diga aí É Chachéu Eu tenho um trabalho De carreira solo É Então a gente agora Fez uma junção Juntamento com Forró da atualidade E Chaguinha do Acordeon Mas Santana Rei Desde 2018 Eu era compositor Era não Sou compositor É compositor Sou compositor E tô na estrada Desde 2018 A gente tem um trabalho Já quase pronto E agora Graças a Deus A gente vai inovar Mais ainda com o Chaguinha Forró da atualidade Forró da atualidade Chaguinha Esse nome Forró da atualidade Claro que é Toca tudo Mas também atualidade É isso? É isso A gente Quebrou cabeça Procurando um nome E por eu desenvolver Todos os estilos Quando eu faço O pé de serra Eu toco o piseiro Todo estilo Eu achei que Por bem colocar Forró da atualidade Porque O pessoal mais Chaguinha Já toca muita coisa velha Não Aí eu botei Forró da atualidade Porque é uma junção De tudo Então de tudo A gente faz um pouco E com carinho E bem feito E hoje vocês vão ver Como o homem é da atualidade E o homem Tem uma salada De fruta E de forró O homem toca tudo Até serra Se o cara vai pedir Sai Nós estamos preparados Para tudo O véio diferente Tu é doido rapaz Santana Me diga uma coisa Aqui para tu Perguntar para tu Qual o ídolo Em que você se inspira Como cantor Qual o seu ídolo Rapaz Chechel É o meu ídolo Em tudo Eu até fico Meio emocionado É Meu pai Tanto como cantor Como qualquer coisa Que eu vá fazer Eu acho que Eu já estava esperando Essa sua pergunta Me desculpe Me desculpe O pessoal Mas Eu fico um pouco Porque ele é meu ídolo Em tudo Grande ídolo Você está Na verdade O pai da gente É como você está dizendo É o ídolo Verdadeiro Perguntei Artístico Mas Teu pai cantava também? Não Meu pai Ele é falecido Mas se fosse para cantar Ele cantava Cantava também Nada Nada mais Melhor Do que o filho Para conhecer o pai Você está Certíssimo Amigo Chaguinha Quem é seu ídolo E quem Chaguinha do acordeão Se inspira Assim para tocar Rapaz Eu Na escolha musical Eu Como eu já falei Para você Que faço todos os estilos Mas eu gostaria De De frisar Uma pessoa Que eu me inspiro Em tocar É Dominguinho Gosto muito de solo Mas infelizmente Hoje não é O foco da coisa Então a gente volta Mas a sanfona Dominguinho Sempre Foi um grande Atrativo Na minha vida Passa Meu amigo Armando Tecla Boa noite Boa noite Boa noite Como é que você está Meu irmão Tudo bom Tudo na paz Satisfação Antes de começar Aqui Eu fiz uma pergunta Indiscreta Perguntei quantos anos Esse menino tem Diz aí quantos anos 17 anos Rapaz Uma criança Que coisa boa Começando cedo E já ingressando Na carreira artística Que Deus abençoe Satisfação Receber Meu filho aqui No programa Juntamente com Chaguinha Santana Rei E Chaguinha Que você falou Que é fã De Dominguinho Aí segura aqui Me dá o microfone Que eu gosto Eu acho bom Desafio Passo pra cá Joga alguma coisa De Dominguinho Aí Qualquer coisa Santana Ei Armandinho Tu vai só Para a engenha Qualquer coisa De De Dominguinho O aconchê que você leva Estou de volta Pro meu aconchê Trazer Eita Coisa boa Santana Bora Simbora Qual o significado Da música Para você Cabalé O significado Da música Hoje Tem um significado Muito importante Na minha vida Porque hoje Eu Já faz Desde 2018 Que eu Já passei Por muitas coisas Diversos Segmentos E agora Eu estou na música E o significado Dela é muito grande Para mim Porque eu já estou Adquirindo Alguma coisa Da música Não financeiramente Mas um momento Como esse É de grande valia Para mim Estendo Uma pergunta A tua Chaguinha Pode responder Significa Você abre Vivo Faça lá Para o meu querido Vê Armandinho Significa Para a música Para a Chaguinha Do acordeon Rapaz A música Para mim É tudo Eu posso estar Muito preocupado Quando eu pego Essa sanfona Aqui Para mim Cura toda A minha estresse Foi-se embora O estresse Foi-se embora O estresse Eu componho Eu faço As minhas Músicas De solos E tudo isso Rapaz Eu acho que É impossível Viver sem a música No meu caso É rapaz Tu é igual Eu sou de jeito Também E tu Armandinho Passa para esse meninzinho O significado da música Para você Armando Rapaz A música assim Em geral É uma cura Rapaz Esses meninos Estão inspirados Que realmente Música Cura E quem canta Os males Espanta Com certeza É uma cura Música É coisa maravilhosa Vamos fazer o seguinte Falando em música Vamos conversar com esse pessoal maravilhoso Chaguinho que está com a gente Agora tem 55 pessoas Vezes 3 É o que dá 115 pessoas Assistindo nós agora Simultaneamente Que coisa boa E vamos falar com esse pessoal maravilhoso Você pega Agora o teu celular Amandinho está com o celular aí Vamos interagir com o pessoal aqui Né Olha galera Vocês estão vendo esse QR Code Está o QR Code aí na tela Só para lembrar vocês aí Você aponta o celular Esse QR Code é do 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 Projeto Né Páscoa Feliz Páscoa Feliz É O nome é projeto mesmo Boa do Além Campanha É É campanha Eu vou Eu vou me aluando Eu vou me aluindo E vou chegando lá E acerto bem direitinho nas coisas Olha Campanha Páscoa Feliz Aponta teu celular E faz uma criança feliz Nessa Páscoa Vamos ver quem está com a gente aqui Meu amigo Santana Meu amigo Chaguinha Rapaz tem muita gente bonita aqui Com a gente Pando um abraço primeiro Érica Pereira Música boa Érica Pereira Rapaz Olha Angeliana Monte Gabriela Lima Canta demais Eden Maria das Neves Minha prima Rapaz Maria de Fátima Pinto Lá da minha rua Na rua onde o pau quebrou Na rua do meio Nossa senhora É rapaz Chechel O que é que está aí Vai lá Eu quero mandar um abraço E um agradecimento A Érica Pereira Érica Pereira tem feito um trabalho muito bonito E muito bem feito Mandar alô também Um abração Para meu amigo Erion Lima Erion Aí daqui um pedacinho Tu vai mandar alô Eu também vou mandar os alô Chaguinha E o meu amigo Arman Teclas Agora nós vamos falar aqui com esse pessoal aqui maravilhoso que está com a gente Vai no teu aí que eu vou no meu E olha A nossa querida Efigênia Santana Minha sobrinha Está rindo? Olha Dê a bênção seu tio Efigênia Ele está aqui mais nós Eliana Melo Está com a gente Benedito Santana Meu irmão Ô Benedito O irmão está aqui rapaz Rosana Maria Souza Dias Manuel Cosmo do Nascimento Boa noite meu amigo e irmão Manuel Cosmo do Nascimento Eita rapaz Maria de Fátima Pinto Castro Manelzinho do Zumba Está aí o negócio do Manelzinho Não é Zumba? Eu vou No próximo bloco Chaché A gente vai preparar e vai botar aí Acho que é ele Manuel Já já sai informação De um amigo Manelzinho Do Zumba É sim rapaz Quem está com a gente também olha Vai lendo aí Vai lendo tu aí Miguel Santana Miguel muito Abraço para você aí Para toda a galera Viu? De São Paulo Vai arrochando nós aí Miguel Santana Nossa amiga Tony Bala Seu amigo é um parceiro da gente Também Olha Cis Pereira Valeu Chechão Eu sou Nenê do Vasco Assistindo aqui Em Pacatuba De onde? Pacatuba Minas Gerais E o time? Nenê Do Vasco Eita Você não sabe O que é ser Vasco aí não É coisa boa Um abraço a todos os torcedores Inclusive Os flamenguistas Que tem um aqui E está morrendo de inveja Porque eu estou falando do Vasco Um abraço a galera Galera do Flamengo Um abraço Um abraço dos Palmeiras Do Corinthians Alô meu amigo coritiano Um abraço Enfim De todos os clubes Aquele abraço Mas o Vasco É meu E eu não tire do coração Na estádio Fala E o boi no lambe Santana Fala Fala que inveja Mandar um abraço aqui Para minha amiga Conceição Da Mereza Conceição Lá do mercado Para o meu amigo Vicente Do NSS Vicente Gente boa demais Doutor Juricaba Doutor Juricaba Minha querida A rainha do café Tá vendo Ah lembrou Zenilda A mãe de Rogério Cantor A mãe de Rosana A esposa de Dibu Olha Erion Lima Esqueça de Paulo Não viu meu amigo Erion Lima Tá vendo aí É rapaz É nosso amigo Paulo vira lata É o moral Anne e Joy Anne e Joy Isso aí Santana Rei Alex Cantor Estourou não Papocou Cícera Tomás Boa noite Aquele abraço Rapaz Salatiel Viana Afabezou Salatiel Viana Salatiel Viana Estourou não Ei rapaz Salatiel Fui avisado agora Pelo nosso sonoplástico Aqui É o meu querido Tetel Salata Batera Meu amigo Salatiel Um abraço Minha prima querida Sulamita Neves Sulamita Um abraço E obrigado por tudo Minha prima Nádia Santana Deus abençoe Nádia Santana Nádia Santana Obrigado Nádia Vai falando aí Vai falando aí Rapaz Vamos falar com o povo Rapaz Rosineu do Teixeira Chama Maria Ivonete De Feiticeiro Também assistindo Chaguinha Fala aí Chaguinha Fala Chaguinha Boa noite prima Um abração pra você Pessoal do Feiticeiro Nosso amigo Meu primo José Nosso amigo Zé Zé Hilton Também Marcando Que sempre tem nos ajudado Aí na região E um abração Pra todo o pessoal De Jaguari Que está nos assistindo Um abração Pra todo mundo Pessoal do Orose Edmar Montes Deve estar Escuta por aí Deve estar na moita Mas manda um alô Zão pra você Edmar Tony Bala Tá assistindo a gente Também rapaz Obrigadão Tony Bala Tony Bala com a gente Kawane Kelly Gabriel Lima Marchar um churrasco Marcar um churrasco Com esses caras Canta muito Vamos para o seguinte Já já Nós voltamos Pra conversar com vocês Agora nós vai cantar né É bom Vamos Vamos ler Entrega o microfone A Santana Chaguinha E nós vamos cantar Pra buscar Abraçar a galera De Cedro Galera de Lavras Galera de Amanituba Que é Ouro Branco Não é isso Chaguinha? É Ouro Branco Ouro Branco Amanituba Meu amigo Fala Chaguinha Fala Meu amigo Meu amigo Meu amigo Que você nos ligou Quando eu estava aqui Nos bastidores Um alusão pra você Ele disse que o pessoal De Amanituba Estava em peso Nosso amigo Zé Dourado Que nos divulga muito Nosso amigo Do Paredão de Som Lá de Lavra da Mangabeira Nosso amigo Cícero Divulgação Um amigo Pra Luís do Padre Rapaz Deve estar nos assistindo Lá em Arrojado Por aí Então Pessoal de Cedro Que está na escuta Vai do além Nós vamos no bregazinho E agora Vocês estão pensando Que Chaguinha é só forró Olha o dedinho É não rapaz Chaguinha também é brega E Os dedos de Armandinho Teclas O bicho pega Solta o som Aí meu tecladista Ei Vá matar o cabaninho De Dona e Cotovei Simão Vá lá Fazia o diabo mito Quando ela chegou Nascia no rosto As marcas E o sol queimou E aí Santana Pensei que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou E eu sem nenhum preconceito Com o amor que aceitei Um mês e um pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou E vou embora da sua casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Ô mulher cruel O seu pão e sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tanto Sô me ligou Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu E aí Santana Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando dizia Eu ou a mulher E fazia o dia bonito Quando ela chegou Foi uma tarde Tão triste Quando ela partiu Chega mais Joga mais o breguinho Vai, vai meu filho O menino é ligeiro Meu filho Minha amiga senhorita Você nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio e pra onde vou Santa na reina voz De onde veio não importa E já passou O que importa É saber Canta meu cantor Aonde vou É você Minha amiga senhorita Vai Santana O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhosa No canto da cela Sela nosso abrigo Traz o que é teu E vem morrendo Vem cantar Vem cantar comigo Santana Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois É com você Santana Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Oh, saudade Tudo bem E aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Santana Rei na voz Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Coisa boa Joga o foio Simbora Olha Terça-feira Quem é o convidado Da Mari Bezerra Amanhã Quarta-feira Convidado de Mari Bezerra Voz do Além Diz No programa da Mari A partir das 19 horas Teremos a honra De receber A cantora Mi Teixeira E seu esposo Hernando Que agora Ele tem o sobrenome Tem o sobrenome Mi Teixeira E Hernando Mi É sim Alô pastor Tá do jeito aí Meu filho Salta o som Toma o forrozão Cheguei Bora se bora E essa é mais uma Só tava rei Bora cantar comigo Galera O nome dela Cheguei Da Corteão Ai que vontade De te dar amor Entre seu corpo E seu calor Vem briagar O aroma Do seu cheiro Com uma abelha Numa flor Com uma abelha Numa flor Vem briagar O aroma Do seu cheiro Ai que é seu amor Vem cá Eu tenho Que é o seu calor Ai que é seu amor Vem cá Eu tenho Que é o seu calor Ai que é seu amor Eu quero Seu amor Ai que vontade De te dar amor Entre seu corpo E seu calor Vem briagar O aroma Do seu cheiro Com uma abelha Numa flor Com uma abelha Numa flor Vem briagar O aroma Do seu cheiro Ai que é seu amor Vem cá Eu tenho Que é seu calor Ai que é seu amor Ai que é seu amor Eu quero Seu amor Amante Teclas Sai daí não A loja com variedade E um preço Que cabe no seu bolso Contamos com moda feminina Moda masculina Moda infantil Cama, mesa e banco E ainda temos um espaço Completo e diversificado Para o seu bebê Enxoval completo Jogos de bolsas Roupinhas e acessórios Faça as suas compras Com facilidade 10% de desconto Nas compras à vista E ainda dividimos No cartão Em até 6 vezes Sem juros Brasil moda A loja que investe Você E aí Que tal zerar Sua conta de energia Isso mesmo Chegou em Icó Ceará E toda a região A AG Energia Solar E Soluções Elétricas Com a implementação De energia limpa Em toda a nossa região E com o sistema De energia solar Fotovoltaica Deixe de pagar Contas infinitas E gere a sua própria energia Fazendo mais economia No seu bolso E respeito ao meu ambiente Troca a sua conta De energia elétrica Pela parcela De energia solar A AG Energia Solar Tem valor diferenciado Pois o nosso kit solar Tem preço Direto da fábrica Parcelando Em até 12 vezes Seis juros No seu cartão De crédito Tudo isso Para facilitar O seu investimento E a instalação É imediata Tá esperando o que? Ligue agora E faça o seu orçamento Sem compromisso Nosso telefone Para contato E o WhatsApp É 88 99608 2232 Ou 88 999 10 6120 Conte conosco E vem para a AG Energia Solar E soluções elétricas Bom, nós estamos aqui Nas dependências Da TJA7 Construções Aqui Todo dia Toda semana Nós temos promoção No material de construção Aqui Da TJA7 Venha nos visitar Venha ver O que há de melhor Em material de construção Aqui na nossa loja TJA7 Nós estamos aqui Na Avenida Nogueira Seoli Aqui Do lado Aqui do posto Caboquinho Ao lado do Bradesco Em frente A Caixa Econômica Venha nos visitar Venha ver O que há de melhor Em material de construção TJA7 Material de construção Para você Vai viajar Ou precisa transportar algo? Conte com a JM Transportes Fazemos duas viagens semanais para Fortaleza Transportando encomendas e passageiros Coletamos e entregamos no conforto da sua residência Estamos há mais de três anos no mercado Quer fazer aquele frete ou aquela excursão? Vem até a JM Transportes Contamos com veículos micro-ônibus, van e táxi executivo Tudo com maior conforto e comodidade Para mais informações, entre em contato pelo fone WhatsApp 889-9749-7567 Siga-nos nas redes sociais Arroba Encomendas JM JM Transportes Rapidez e confiabilidade Sinti Premium Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó Com sua vasta experiência e dedicação à medicina O doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para sua saúde gástrica Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo Ele realiza consultas e exames fundamentais Como a endoscopia digestiva Asegurando uma boa experiência durante o exame E com muita segurança Além de oferecer um tratamento completo e eficaz Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp Ou faça uma visita presencial Na rua Francisco Maciel, número 2414 No centro de Icó, Ceará E tenha uma experiência única em cuidados médicos Doutor Fábio Nobre Simbora menino Chega mais chaguinha do acordeão Santana Reis Solta o som Armando Teclas Vai Armandinho Simbora Chaguinha do acordeão Tem a coisa, Santana Reis voltou, tocado valizado Eu voltei, foi moral Tocado valizado Moral do centro-sul Simbora Alô pra Jaqueline Santana Reis Chaguinha do acordeão, puxou E essa é mais uma Chaguinha do acordeão, porra da atualidade Eu quero ver você de volta E bater na minha porta Eu tenho que abrir pra te receber E só pra provar que ainda adianta Seu lugar na minha cama Ainda espera por você Eu quero ver você de volta E bater na minha porta Eu tenho que abrir pra te receber Só pra provar que ainda adianta Seu lugar na minha cama Ainda espera por você Te dei muito carinho Fiz tudo por você E agora quer ir embora Pra depois se arrepender Não vai ficar chorando Pedindo pra ficar Que estará arrependido E que aqui é seu lugar Te dei muito carinho Fiz tudo por você E pra depois se arrepender Não vai ficar chorando Pedindo pra volta Estará arrependido E que aqui é seu lugar Eu quero ver você de volta E bater na minha porta Eu tenho que abrir pra te receber E só pra provar que ainda adianta Seu lugar na minha cama Ainda espera por você Eu quero ver você de volta E bater na minha porta Eu tenho que abrir pra te receber E só pra provar que ainda adianta Seu lugar na minha cama Ainda espera por você Te dei muito carinho Te dei muito carinho Fiz tudo por você E pra depois se arrepender Não vai ficar chorando Pedindo pra ficar Que estará arrependido E que aqui é seu lugar Te dei muito carinho Fiz tudo por você E agora quer ir embora Pra depois se arrepender Não vai ficar chorando Pedindo pra ficar Estará arrependido E que aqui é seu lugar Eita! Shoppingzinho gostoso Bora, Jaqueline Silva Obrigado, Jaqueline O chufado, Chaguinha Santa da Rei Para bater Vai! Olha, doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche Não tá boleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer Que na corrida Eu sou formado igual você Doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche Não tá boleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer Que na corrida Eu sou formado igual você Eu entro na piche Já conheço meu caminho Comer esteira Sei que não estou sozinho Tô na porteira Esperando, vou correr Doutor, vai que eu sou formado Igual você E na saída Tenho convicção O boi é bem Encheirado Meu patrão Chegou na faixa O nosso protetor Bateira sem Meu diploma de doutor Olha, doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche No tabuleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer Que na corrida Eu sou formado igual você Doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche No tabuleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer Que na corrida Eu sou formado igual você Eita, galera de Paraúna Assistindo a gente Alô, Vitor, dizer Doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche No tabuleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer Que na corrida Eu sou formado igual você Doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche No tabuleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer Que na corrida Eu sou formado igual você Eu entro na piche Já conheço meu caminho Comer esteira Sei que não estou sozinho Tô na porteira Esperando, vou e correr Doutor, aqui Eu sou formado igual você E na saída Tenho convicção O boi é bem Cheirado, meu patrão Levo pra faixa Fumaço protetor Badeira sem meu diploma De doutor Olha, doutor, não tens tudo Mas sou vaqueiro E corro, vou e na piche No tabuleiro Olha, doutor, não tens tudo E mais posso dizer, que na corrida eu sou formado igual você Olha, doutor, não tem estudo, mas sou vaqueiro Me corro boi na bichinha do tabuleiro Olha, doutor, não tem estudo, e mais posso dizer E na corrida eu sou formado igual você E essa vai pra toda vaqueira, ó É Santana Reis, meu filho Alô, doutor Felipe Jorge, alô, parque de vaquejada, Luizio Machado Alô, Paulo Viralata Eita moral, bora-se embora, Daniel Cheiro Verde, toda a galera Marcinho de Santana Guiléo Flávio de Santana, que são os vaqueiros arrochados, hein Os caba vai bom Santana Chaguin, me diga uma coisa Essa música é composição de vocês mesmos Essa aqui é Essa última aqui é do Santana Essa penúltima é minha Que estamos trabalhando com o material da gente Todo material, eu tenho um acervo de composição de uns 300 músicas E preciso botar esse material pra frente Por isso é que eu estou nessa lida Na expectativa de ter uma oportunidade de a gente conseguir um espaço na mídia, na internet E a gente consiga pôr essas músicas pra tocar E boa demais pro sinal, viu menino Pera aí, vou pegar esses negócios aqui Tava ali cantando Tava ali vocês cantando em voz do além Rapaz, as garrafas As garrafas As garrafas Nós tava tomando água Pega aí As garrafas são essenciais As garrafas d'água Ô coisa boa Se eu gostei da música Tu é doido A música não é ótima Agora quem gostou mesmo foi a galera que tá do outro lado ali Música feita pra vaqueiro Essa música deu significado Essa música eu fiz Doutor Felipe Jorge me ajuda bastante Tava eu, doutor Felipe e Samuel Viana Que é um amigo Mesmo Tipo irmão Então essa música vai pra eles Samuel Viana, doutor Felipe Jorge Calma, agora vocês vão sentar Que eu vou falar aqui nos patrocinadores E nós voltamos Nós voltamos já já Vamos falar aqui do cabo que patrocinou a mesa De Chaguinha do Acordeão De Santana Reis E também do meu amigo Véi Armandinho Teclas Abração meu querido Véi Desi E Dona Sandra Pessoal maravilhoso Do Frigocarnes Frigocarnes Carnes de qualidade O fone é 9874 9376 Ou 98057981 Carnes de qualidade Frigocarnes Todos os tipos De carne Meu amigo Desi Obrigado Sempre atendendo a gente Sempre disponibilizado Para nos atender Ajudando esse projeto Da gente aí Desi Um abraço pro irmão Aquele abraço Meu querido Desi E Dona Sandra Do Frigocarnes Lembra que trabalhamos em nome De Lanchonete Boteco Lanchonete O Boteco Temos os melhores salgados Os melhores sanduíches Da cidade Na Nogueira Cioli No centro do Icói Em frente ao mercado público O fone é 9842 4200 Na organização Do meu querido Francinaldo Eu falei Lanchonete O Boteco O Boteco Também em nome de Cacá Pneus Trabalhamos com troca de óleo Aleamento Balanceamento Cambagem Temos aros esportivos Acessórios Martelinho de ouro E desempenho de aro De liga leve O endereço é por trás Do Hospital Regional O fone é 9713 6790 A organização É do meu amigo Cacá Eu falei Cacá Pneus Também em nome de Ciclomoto Ceará Está precisando De peças e acessórios Para sua moto Ou bicicleta Agora no enquanto Nós temos a solução Ciclomotos Ceará Chegou um negocinho bom aqui Eu vi Ciclomoto Ceará É rapaz Temos preços baixos E variedades Para atender nossos clientes Seja qual for A demanda Peraí Não Meu microfone Só Ei 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 Ela Isso Falou de novo Sabe Isso é o cabo Ei Mas não estou sabendo Que não está falando Negada Eu não estou sabendo Que não está falando Se eu soubesse Eu não parava desse jeito Olha Em nome de Ciclomoto Ceará Está precisando De peças e acessórios Para sua moto Ou bicicleta Agora enquanto Temos a solução Ciclomoto Ceará Temos preços baixos E variedades Para atender nossos clientes Seja qual for A demanda Temos preços especiais Para lojistas E oficinas O endereço É Rua Múcio Frota 544 Próximo Ao balão O balão do Padre Cícero O fone É 9924 6692 A organização É do nosso querido Ítalo Eu falei CMC Ciclomotos Ceará Também em nome de Prolar Prolar Nacionais Do Brasil No centro do Brasil É rapaz No centro do Icó WhatsApp é 9960 5981 O nosso Insta é Prolar Nacional Importados Tudo junto A organização Do nosso amigo Dedé Prolar E a Prolar Hoje tem Novidade Tem grandes promoções Tá saindo aí Sim rapaz Tá aqui Invento chegou Negado Invento chegou Tem capa de chuva No jeito Qual o preço Aqui dessa capa De chuva infantil Vai dar além A capa de chuva Tá custando 26,99 Quanto 26,99 26,99 Você chorando Ele deixa Mais barato ainda Pode chorar Que eu garanto Que é bom negócio Capa de chuva infantil Que mais Olha O inverno chegando Guarda chuva Tem capa de chuva E guarda chuva No jeito rapaz Tô morrendo Me coçando Pra abrir Esse guarda chuva Abra Não abre não Vamos deixar quieto Quanto é o guarda chuva Esse guarda chuva De bolso Custa apenas Só 20 reais Quanto 20 reais Tu é duro Tá no jeito Tá chegando Abra Tá chegando o inverno Tá chegando não Chega em raio Chegou o inverno lá Tá chovendo rapaz Eu vou abrir Abra aí vai Que eu tô com a mão ocupada Abra aqui Quer ver esse bicho aberto Tô nem rendo Eu acho bom desafio Tu pensa que Você pensa que Sabe abrir o guarda chuva também? Sabe não Tá abrindo? Abriu não É porque ele não sabe Abrir o guarda chuva Mas daqui a pouco Tu abre o bicho Vai diz outra Rapaz Mas é porque é assim Vamos lá Faça assim rapaz Ponto Vamos Abra o bicho Abra 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 o guarda chuva Abre Pronto Como ficou bonitinha Tá aí né? Esse no sofrimento Rapaz Você suou Esse cabo aqui Como é que eu vou abrir o guarda chuva Com a mão ocupada Aí eu botei pra voz do além Abrir Esse aqui Esse guarda chuva É o guarda chuva da Barbie Bem rosinha Lembrei da minha neta Marina agora rapaz Vou comprar Esse aqui tá comprado Pronto Pronto Essa aqui é de Marina Bem rosinha Eu acho que esse preço tá errado Que mais Estirando Vai Joga pra cá Dá mais coisa Cuida pra todo Cair nesse bicho aí Olha No inverno também Tem muita muriçoca A muriçoca Acabando com o caba Quanto é essa bichinha aqui Pra matar a muriçoca Essa aí é a raquete Pra matar Mosquita e muriçoca Perna e longa 27 contas Fui informado Que esse bicho aqui Também tem outra utilidade Diga aí o que é Pra mulher Braba Bater No espinhaço De caba tem muriço Aparecida Ó O que mais Ai feliz Quanto é essa raquete A raquete Custa apenas Só 27 reais 27 reais Traz mais coisa aí Tem mais alguma coisa E vamos antecipar Adiantar o negócio aqui Simbora Vamos jogar os dois juntos Porra Olha O balde Quanto é que tá o balde Esse balde Chechel Que é de 10 litros Ele custa apenas Só 7,50 Não quebra não Não quebra Essa bacia Quanto é a bacia A bacia Que eu vou jogar Dovo pra ir Sim A bacia de 25 litros Chechel Apenas 19,90 A bicha é pesada Aí o balde É de quanto O balde É só apenas 7,50 Não quebra não Porque é Prolar Pode ter certeza Traga aqui Pra eu mostrar Não quebra não Não quebra não Prolar 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 é coisa boa É produto de qualidade Não vou jogar mais não Tá bom Você achou bom? Rapaz Eu falei Prolar Nacional Importados Prolar Na organização Do meu querido Véi Dedé Prolar Acabou? Achando bom Rapaz Falar mais de coisa aqui É sentar aqui Rapaz Eu tô Tô ficando velho Pra dizer que eu já tô velho Meu amigo Santana Rei Meu amigo Chaguinha Um momento feliz No ano de 2023 Pra você Santana Rei O momento feliz Pra mim Em 2023 Foi Composição Que Eu mostrei Pra Pra um Pessoal Gravar E esse pessoal Gravou A qual Quero mandar Um forte abraço Aí Pro meu amigo Marcos Malandrinho Em Conceição Do Araguaia Ele é do Forrozão Pegada Do Raqueiro Forte abraço Coisa boa E Chaguinha Um momento Um momento Marcante No ano de 2023 O veterano Chaguinha Do Acordeon Rapaz O momento Marcante Foi A gente voltar A tocar forró Porque a gente tava Dentro de casa Durante aquele período De pandemia Que foi Foi difícil Quando voltamos A Aos palcos As coisas começaram A melhorar Foi um momento Marcante Que aliviou demais Como eu já falei Pra você A música Ela tá no meu sangue E E sem ela É impossível A gente Se locomover Plano O plano de Chaguinha Pra 2024 Que nós estamos agora Projeto Planos Diz aí Esse é um plano Que Já vem Rolando Há uns 20 anos Porque Desde a Banda Revelação Que eu saí em 2023 E lá pra cá A gente não conseguiu Emplacar Um trabalho Na mídia E esse 2024 Tô Confiante demais Em Deus Que tudo vai dar certo Vai sim irmão Alguns hits aí A gente já mostrou São músicas Que a gente tá Botando na praça E acredito que Já está dando certo Primeiramente Porque a gente tá Conhecendo novas pessoas Novos espaços Como estamos aqui Convivendo com você Hoje aqui Nesse Nesse espaço Que foi aberto Que a gente não tínhamos E hoje A gente tá tendo Um espaço de divulgação Muito grande E A gente tá Podendo Expor Os nossos Trabalhos Cheguei Você falou em Banda Revelação Como era o nome Da Banda Revelação Você tocou na Banda Na Banda Eu vou acabar aqui Banda Revelação O nome é Banda Revelação Você tocou com Acaba mandando um áudio aqui E eu vou passar aqui Pra você ouvir Presta atenção Aumentar o volume do bicho Meu amigo Chechel Boa noite Boa noite A todos aí do programa Princesa do Vale Chechel e Amigos Rapaz Eu tô aqui assistindo O nosso amigo Chaguinhas Do Acordeão Lá de Cedro Da banda Bicho do Forró Mais Avelino Costa Estou aqui assistindo Rapaz Eu gosto demais Viu Sempre gostei de festa Com o nosso amigo Aí Chaguinha Viu Um abraço A todos aí O Tonho da Pousada Seguidor Ré e Seio Das Antiga O Tonho da Pousada Do Vale Tonho da Pousada Ei Tonho Rapaz Um abração pra você Rapaz É Banda Revelação Bicho do Forró O Bicho do Forró Era uma logomarca Como se diz Banda Revelação Bicho do Forró E essa parceria minha Com a Avelino Costa Ela durou quase sete anos E depois de lá Aí quando eu saí da sociedade Ele continuou com o Bicho do Forró Que durou uns dois anos Aí eu entrei com o Forró Sacaniac E teve uma durabilidade Até agora 2018 Aí 2018 pra cá Entrei com o Forró da atualidade Chaguinha Diz uma coisa Qual foi o artista De renome Que você dividiu O palco O grande artista Assim Porque Chaguinha já dividiu Espaço no palco Rapaz Vários Vários assim Dividir o palco Assim É Dividir assim Em apresentações Não estou entendendo assim Mas de tocar na mesma festa Isso Isso Vários Aqui no Icó Nós estivemos com o Bruno e Marrone Que foi Banda Revelação E o Bruno e Marrone Quando veio a primeira vez pra cá Foi a gente que fez aqui Aquela abertura Grande Grande né Coisa boa Toca do Valo foi várias vezes Coisa boa Zé Cantor foi várias vezes Coisa boa Eu tive a oportunidade De tocar duas festas Na época Eu trabalhava com o Zé de Manu De tocar com o Sr. Luiz Gonzaga Uma festa em Cajazeiras E outra no Cedro E outra aqui no Icó Que foi entrega da sanfona De 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 Zé de Manu Que o Sr. Luiz Repassou pra Zé de Manu Quer dizer A história Muita coisa né História Lenda História viva Do forrozão Rapaz Pergunta Capciosa Pra Santana Pra Chaguinha Pai lá pra você que tá aí Casados Não quer saber Casados Sonteiro Como matar Rapaz Eu sou divorciado Mas Eu sou divorciado Mas moro com a mesma mãe De meus filhos Não quero até pro reto Como é Eu sou divorciado E moro com a mesma mulher Voltei Voltei pra dentro de casa Ei Eu lembrei agora De um amigo meu Que as vezes Nós tomamos Uns espetim Como os espetim E ele toma uma cervejinha As vezes Eu não posso dizer o nome dele Eu só chamei ele de Tetel Sabe Aí Quer dizer que você É divorciado Mas moro com a mulher Moro com a mulher Mesmo mulher Fica pra cuidar Donde você tá vendo aí Você parou da mulher Mas Ela foi que teve cuidado É sim Acho que ela tá escutando Lá Dona Maria Mãe de meus filhos Como é o nome dela Dona Maria Alves de Lima Dona Maria Alves Satisfação Estar com o seu esposo Aqui Cheguei no acordeon Satanás Me diz uma coisa Tu Casado Sonteiro Tic tic no fubaco Como é Chechel Eu sou casado Praticamente Porque tem oito anos Que eu vivo com Dona Jaqueline Jaqueline Silva E É casado Né Coisa boa É sim O menininho de vó Passa aí pro Juvenil Amandir Casado Solteiro As meninas Tão querendo saber Como é Rapaz Tô esperando as meninas Aparecerem Pode falar mais alto Como é Tô esperando as meninas Aparecerem Atenção Mulherada Meninada Atenção Vocês O jovem Tecladista Mais ou menos Não mete oitenta Levante Solteiro Atrás de uma pretendente Quiser namorar Qual o número de contato Pra dirigir isso Virou aquele programa De Silvio Santos Quer namorar comigo Telefone Seu para as meninas Liga aí Contato DDD88 99448 5455 Devagar para as meninas Não ouvir mais Devagar mesmo Vai, vai, vai Armandir Fala DDD88 99448 3455 Oi mulherada Aí o telefone De Armandir E também O homem também O telefone Pra fazer uma festa Particular pra vocês Telefone de contato Telefone de contato Do meu querido Chaguinho da Cordeão Qual é a galera Quer saber O meu telefone É 085 997 92 9941 É o meu WhatsApp Fala com o Chaguinho da Cordeão E leva Forró da atualidade Chaguinho da Cordeão Santana Reis Pra qualquer lugar De novo Repetido 97 99792 É 85, né? É, rapaz Prefica 85 997 92 9941 E vamos contar Menino Vamos contar Simbora Aí Tico 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 Pode chamar Tico Os cabos me chamam de Tico Pode chamar Tico Tico Cabo 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 É uma história viva Da música Cedrense E de toda a região Chaguinho da Cordeão É show E agora juntamente com Santana E com Armandinho É só alegria e só sucesso Vamos levantar e vamos cantar pra Negata Que tá lá do outro lado Simbora Bora simbora Olha aí, rapaz Olha, lembrar que amanhã Tá na tela aí Amanhã tem programa Sua Voz com o doutor Ajuricaba É, rapaz Doutor Ajuricaba Amanhã recebe Rosa Maria Doutora Tamires Piteri É Amanhã Programa Sua Voz Com o doutor Ajuricaba TV Barueri Solta o som Armandinho Oi Eita Bora Santana Bora simbora Xexel E nem eu a carta pra lembrar Nem eu ajo pra me ajudar Fala Santana Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Mas quantas vezes eu falei Que você não me iludisse assim Santana rei da voz Me deixou sempre a sonhar Fala agora Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Armando 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 Técnicas Chaguinha da acordeon Simbora Santana Bora simbora Xexé Santana rei O moral do centro sul Galo Fabiano Santana Galo Fabiano Santana Bora Gabriel Bora Eloá em São Paulo Eu não vou te imaginar E você pudesse me deixar Santana Santana A voz da rei Foi um sonho tão bonito Eu sonhei no teu colo Me apertava o teu corpo Sem cansar Oi Santana Ei meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vem cá mais com o Rondinho Joga até o meu fim Bora simbora galera Obrigado pessoal Interagindo com a gente hein E a sua briga eu não vou resolver E vou mudar modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo Eu gosto de você E acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse homem vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se toda rua penso ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me percebi Que o amor assim já não tem solução Mude esse seu jeito de pensar Esse seu modo de tratar Aquele homem ele quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar E quem ele ama ele quer bem Pensei pra você não se arrepender Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder E as suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa Ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Eu só se me calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse homem vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se toda rua penso ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Que muitas vezes já me fez sentir Que o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de pensar Esse seu modo de tratar A quem ele ama ele quer bem Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu modo de tratar A quem ele ama ele quer bem Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Armando e teclas Cheguei no acordeão Diferenciado Show O homem é bom O homem é espetacular Bem alinhadinho Vamos sentar e conversar com o pessoal aqui Vamos embora Tem a galera bonita que está com nós Abraçando Está lá o YouTube A galera que está com a gente Nesse exato momento Abraçar todos os amigos Que estão com a gente Eita coisa boa Rapaz Achando o volume do bicho aqui Olha quem está com a gente Nesse exato momento José Nilson e Silva Nilson Essa galera é top Parabéns pelo programa Jota Nilson e Silva Nilson Que coisa boa rapaz Érica Pereira Eita Miguel Santana Parabéns Santana Reis FG na Santana O trio deu certo Está vendo aí Santana Negócio está bom Nosso amigo Adriano Paulinho dos Santos Mandando aquele abraço Maria Aparecida Eita Essa é a boa Essa é boa viu Chechel Abraçar nossa amiga Maria Aparecida Érica Pereira Eita música boa Fala aí Santana Fala aí Santana Quem está aí Música boa Você está no YouTube Obrigado Eric Estamos no YouTube Olha lá falando com o pessoal aí Fabiano de Santana Também aqui mando um abraço Para minha sobrinha Elisângela Fábio Eloá Ednardo Santana Está pedindo aqui Para Brenda Estela Lá em São Paulo Lá na Zona Leste Ednardo Obrigado viu Obrigado toda a galera Olha quem está Está aqui com a gente Nosso amigo Valdir Batista Chegou hoje Deu aquele abraço Nosso amigo Chaguinha Valdir Batista Quinta-feira tem programa Do Valdir rapaz Quinta-feira tem programa Do Valdir Batista Boa noite Programa top Um abraço meu querido Valdir Batista Morena Flor Sempre com a gente João Wellington Luiz Moreira Show Galera do Luiz Moreira Aquele abraço rapaz Fala Olha quem está com a gente É Benedito Santana Show A minha música preferida Benedito Santana Meu irmão Abraço Benedito Marcílio Benedito falou aqui Pediu para Passar um recado para você Que é o Careca Careca ele conhece Como é o nome dele? Benedito Santana Alô Benedito Santana Um abraço meu querido Rapaz Abraçar olha Também aqui com a gente Natália Pinheiro Santana É Nádila Nádila Pinheiro Santana Quem é? Minha sobrinha Alô Nádila Um abraço Rosineu Teixeira Da banda Lani Show Aquele abraço Rosineu Um abraço para o nosso amigo Bi Bi aí Sintonizado aí Acho que ele está Para o lado de Bahia Benedito Santana Ah rapaz Agora eu sei quem é Benedito Santana Estava lá no Agreste Benedito Santana Benedito Lembrei de você agora Que você te falou aqui Rapaz Socorro Gaitado Me deixou sem graça Socorro Gaitado Atrás da namora com Benedito Eita coisa boa Um abraço Benedito Satisfação em conhecer você rapaz É teu irmão? Meu irmão Satisfação rapaz Um abraço Benedito Satisfação grande É o cara é seu fã Socorro Gaitado Passando a noite Beijando a careca dele Aí Socorro falava Ô só Olha se eu pegasse essa careca Socorro Gaitado Estava na cola Estava na cola mesmo Socorro Gaitado Um abraço Socorro Gaitado Espero que você Esteja assistindo o programa Se não estiver Seu nome está falando A gente está falando Seu nome daquele momento Bonito Lá no Agreste Onde você estava Flertando Com Benedito Santana Coisa boa Abraçar também O nosso amigo Adriano Paulino dos Santos Quem está com a gente também Olha É Elisângela Santana Isso Lá em São Paulo Família Santana Marcando presença Marca presença Família Santana Marca presença Aparecida Gadelha Boa noite Eu gostaria de enviar Um abraço Ao meu amigo Doutor Ajuricaba Em Barueri Coisa boa Elisângela Santana Meu tio Ela está dizendo E aí Vamos cantar Fala É rapaz Simbora Xaxé Eu quero mandar Um abraço aqui Um alô Vamos fazer o seguinte Agora chegou o momento De vocês Fazer os agradecimentos De vocês Podem arrochar Pronto Eu quero aqui Agradecer Não sei se nessa Naquela Nas três Nas três Meu amigo Chico Soares Rádio Alfa Musical Que muito tem me ajudado E em nome dele Mara Denig Lá em Barreiras Bahia Também Me ajudou muito E me ajuda Então Todos os Comunicadores Que esteve com Santana Rey Eu quero mandar um abraço Vani Ferro Vani Ferro Lá em São Paulo Também Trabalha no canal De TV E o meu amigo Léo Poeta Em nome dessas pessoas Eu quero agradecer A todos os radialistas Meu amigo Xixila Lá no Cedro Quero agradecer A ele Edson Reis Que muito Nos divulga Então em nome deles Eu quero agradecer A todos os radialistas Agradecer O meu amigo Felipe Jorge Parque de Vaquejada Luiz Machado Paulo Viralata É um amigo Princesa do Vale A você Chechel Que é uma pessoa Que O meu apreço Agora aumentou Mais ainda Pela sua pessoa Que você é Pelo profissional Que você é Agradecer A Chaguinha do Acordeon Agradecer Ao meu amigo Armandinho Teclas E agradecer A todos os amigos Diretor Diretor Os meninos Sonoplastia Todos vocês Obrigado Viu Obrigado Meu Deus Por mais Um Um encerramento Um trabalho de vocês E obrigado Por a gente estar aqui Na hora Meu querido Chaguinha Os agradecimentos Do grande Chaguinha Nosso querido Chaguinha do Acordeon Eu quero Aproveitar a oportunidade De agradecer a Deus Como já falamos Podemos estarmos Aqui nessa Fazendo essa noite Fazendo essa brilhante Apresentação Graças a Deus Contando com Com essa participação Pessoal interagindo Com a gente Com o seu programa Que já é um programa De uma vasta audiência E Quero agradecer A todo o pessoal Que está Desde o Sonoplastia Os diretores Corpo docente De centro Que faz Este programa Porque se não fosse Esse pessoal Não estaria O negócio não andava Você viu Você está vendo Entendeu Não aconteceria E Quero mandar uma luta Especial aqui Para um amigo meu Olinda Barros Um abraço Meu querido Olinda Barros É uma figura Tem dado uma força Da Adá Moreira Que eu mandei o link Para ele Não sei se ele está nos assistindo Vamos fazer sua música Viu, Ligão? Da Adá Moreira Queremos você aqui, rapaz Aqui o Valdir Batista Já me encontrei Com o Valdir Batista Aqui hoje à tarde Foi um abraço Ele falou Da Adá Você vai estar aqui Vai marcar pra gente Aqui no programa O Chechel Será uma satisfação A honra Receber esse ícone Da música Cedrece E tudo Ceará Lá da Moreira Pois é E aproveitando a oportunidade Agradecer a todo o pessoal Lá de Cedro Os locutores Os radialistas Como JP Edson Reis Cláudio É o nosso amigo Cláudio Que eu esqueci No momento aqui Cláudio Araújo E todo aquele pessoal Que dá uma força Na divulgação Do trabalho De Chaguinha Do Forro da Atualidade Do Santana Reis E que a gente está contando Também com a nova abertura Palavras da Mangabeira Aqui pro ICO Também pra Vazera Que esse trabalho aqui É um trabalho novo Sabe? Que a gente está Intensificando ele Nas redes sociais E nas rádios Meu amigo Armandinho Fala Armandinho Só o seu agradecimento Pois é Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Por mais um dia Estar por aqui Nessa terra Da hora meu filho Que tudo aqui é passageiro É Agradecer a cada um de vocês Mais uma vez Estar aqui com vocês Chechel Na hora meu filho Pois é Satisfação O pessoal ali Do colegial do Cedro Celso Araújo Que amanhã tem aula Galera Os colegas de aula Do Armand Com certeza Um adolescente aqui Mandando vem Grande profissional Tem futuro Parabéns pela sua performance Viu meu filho Que Deus abençoe a tua carreira E que te proteja No teu caminho musical Não só você Como todos os seus companheiros Mas eu falo você assim Estou direcionando A palavra a ti Que você está começando A trilhar esse caminho E que Deus Lugar maravilhoso Você está por aí ouvindo Lugar maravilhoso Pois é Estamos por aqui Mais uma vez eu quero agradecer Um abraço também para o meu pai Minha mãe Estão em casa também Com certeza assistindo E eu agradeço mais uma vez vocês Todos vocês que estão aqui Na hora Armandinho Pois é Vamos puxar forró Chaguinha Levanta-se por favor Meu amigo Véi Meu amigo Véi Santana Reis Dizer para você que Tudo que é bom Passa rápido O microfone Tudo que é bom Passa rápido Foi como Estalar de dedo Dizer para você Santana Faça a satisfação Terceber Que Deus abençoe A tua carreira Que Deus abençoe A tua vida A tua família Que Deus dê mais Brilhantismo Nas tuas composições Na tua desenvoltura Em cima do palco Você brilhe cada vez mais Chaguinha Dizer para você Que é uma honra Uma satisfação Receber você Que é uma Tem uma história vasta Na música cedrense E foi um momento De felicidade Receber você E seus companheiros Aqui Eu que tenho que agradecer Chachel É como eu disse para você Que é como seja Uma oportunidade única A vida é uma consequência Hoje nós estamos aqui Amanhã a gente não sabe Mas podemos contar Mais glória daqui para frente Se Deus quiser O grande Do arquiteto Que comanda Todos os nossos passos Vamos levar a saideira Vamos? Vamos levar a saideira Queria dedicar Esse programa Hoje Ao meu irmão Ronaldo Toda a minha família E falar para o meu irmão Que vai dar tudo certo Porque Deus é Pai E é maravilhoso E vamos levar a saideira aí Simbora Tô morrendo Tô morrendo A sua vida Foi você quem bagunçou Eu te amo E você toca o terror Me magoando por aí Na bagaceia Fazendo barriso Meu amor A solidão dói A solidão dói Só deu a dor E vai, vai na bagmens Pra curar a sua dor Toma um doplex Ou então um anador Vai, vai na bagmens Vai, vai na bagmens Pra curar a sua dor Toma um doplex Ou então um anador E vai, vai na bagmens Pra curar a sua dor Toma um doplex Ou então um anador Vai na bagmens Pra curar a sua dor Toma um doplex Ou então um anador Essa é a de Tata Moreira Tata Moreira O moral Abraço, Tata E tá doendo Tô defendo Eu te avisei Você não me escutou Tá morrendo Tô defendo A sua vida Foi você Queimava o sul Eu te amando E você Tocando o terror Me magoando Por aí na bagaceira Fazendo parra Zambando do meu amor A solidão dói Mas só tem essa maneira E vai, vai na bagmens Pra curar a sua dor Toma um doplex Ou então um anador Vai, vai na bagmens Pra curar a sua dor Toma um doplex Ou então um anador Valeu galera Foi Chaguinha Tata Moreira Forra da atualidade Ô coisa boa Valeu, valeu C5 Deus Valeu gente Valeu Amadir Valeu Amadir Valeu Chaguinha Valeu Santana Reis Valeu, obrigado Valeu 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 Como a endoscopia digestiva Fábio Lobre Sabe aquela comidinha Feita por banheiro É aqui mesmo Locaipira Aqui você prova da gastronomia regional Com receitas típicas do Nordeste Fortalecendo nossas raízes Temos um ambiente climatizado Com capacidade para 40 pessoas Onde pode ser realizado Colemorações e reuniões corporativas Nosso salão principal Temos espaço para mais de 100 pessoas Um ambiente agradável Arejado Ideal para receber você e a família Como diferencial Oferecemos um espaço ao ar livre Onde as crianças podem brincar Tendo contato com a natureza Estamos localizados na BR-116 Km 381 Próxima cidade de Coceará Nosso telefone para contato TTT 889-8803-1224 Venha viver com a gente Essa experiência gastronômica Bom, nós estamos aqui Nas dependências Da TJA7 Construções Aqui Todo dia Toda semana Nós temos promoção No material de construção Aqui Da TJA7 Venha nos visitar Venha ver O que há de melhor Em material de construção Aqui na nossa loja TJA7 Nós estamos aqui Na Avenida Nogueira Scioli Aqui Do lado Do posto Caboquinho Ao lado do Bradesco Em frente A Caixa Econômica Venha nos visitar Venha ver O que há de melhor Em material de construção TJA7 TJA7 Material de construção Para você Colégio Propósito Agora em novas instalações O Colégio Propósito Oferece o que há de melhor Para o desenvolvimento E aprendizagem Do seu filho Contamos com Espaço Moderno e Seguro Profissionais Qualificados Currículo E material didático Com foco no aluno Estamos localizados Na Avenida Manoel Neto 371 Centro E Corceará Entre em contato conosco Pelo WhatsApp 8899622386 Colégio Propósito O novo jeito de aprender Sinti Prêmio Sindicato dos Professores Da Rede de Ensino Público Municipal De Cor Temos recebido Várias mensagens Com relação As nossas cirurgias E exames Condições especiais Para cirurgias De catarata Glaucoma Piterídeo E calasmo Em até 10 vezes E para exames Mapeamento de retina Topografia de córnea Retinografia Em até 6 vezes Dando acessibilidade Aos pacientes Que nos procuram E condições especiais Nesse final de ano Então nos procurem Temos à disposição Já temos cirurgias Marcadas Nesse mês de novembro Já iremos iniciar Nessas cirurgias E aguardamos vocês Por aqui E aguardamos vocês E aguardamos vocês Obrigado.